Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje vamos falar sobre edital para o vestibular da UFO 2021 Bom, lembrando como sempre, não se inscreverem no canal, ativar o sininho Compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Então bora pro vídeo Bem galera, eu quero novamente agradecer muito a participação que vocês tem dado aí no canal, beleza? Compartilhado, perguntado Depois eu vou gravar um vídeo, tá? Respondendo as perguntas de vocês Esclarecendo as maiores dúvidas, beleza? Então bora pro vídeo Bem galera, vamos lá dar uma olhadinha no edital E galera, já para passar o pente fino nessa parte, já aproveitando a oportunidade Muitos inscritos estão me perguntando Rafael, como é que eu faço para conseguir a isenção do vestibular? Você vem aqui na inscrição Na hora que você vai fazer a sua inscrição Eu só vou tirar aqui, aí vai vir aqui, vai fazer a sua inscrição Durante o processo da sua inscrição Vai ter uma parte lá explicando como é que você vai conseguir a sua isenção, beleza? Você vai precisar apresentar uma documentação específica E lá em diante a UFO vai analisar E vai já passar para fazer a análise E caso você seja aprovado Aí você, estudante ou vestibulando, não vai precisar pagar a taxa de R$117, beleza? Mas agora vamos ao que interessa Vamos dar uma olhadinha aqui no edital Bem, o edital tem 24 páginas Eu não vou ler todo ele Eu vou ler as principais partes, tá? Vamos ao que interessa primeiramente Deixa eu ir primeiramente para a parte onde consta as datas Aqui, ó A DIRPS, que é a Diretoria de Processos Seletivos Cumprirá o seguinte cronograma As inscrições, elas vão das 12 horas do dia 11 de 6 Até as 16 horas do dia 8 de 7 de 2021 A solicitação da isenção da taxa de inscrição Vai das 12 horas do dia 11 de 6 de 2021 Até as 16 horas do dia 25 de 6 de 2021 O pagamento da taxa vai do dia 11 de 6 Até o dia 9 de 7 de 2021 A solicitação, para caso você precise de algum atendimento especializado específico Vai do dia 11 até o dia 8 de 7 de 2021 A aplicação das provas para todos os cursos Com exceção do curso de medicina Vai do dia 21 e dia 22 de 8 de 2021 E a aplicação das provas para o curso de medicina Vai no dia 28 e 29 de agosto Eu já tinha explicado em um vídeo anterior Eles dividiram, né galera Esses dois dias aí Foi para evitar a aglomeração de pessoas Dentro do prédio Tendo em vista que a gente está em pandemia A vacinação das populações brasileiras Principalmente o burlandense Está em processamento ainda Então para evitar a aglomeração E o contágio do vírus Eles resolveram dividir a prova em dois dias Beleza? E por que medicina e não fisioterapia e enfermagem? Justamente pelo fato De que o volume maior de candidatos Que vai fazer o processo seletivo É para medicina Então eles resolveram A DIRPS resolveu dividir A prova em duas datas Beleza? A aplicação das provas Do processo seletivo 2021 Obedecerá aos seguintes horários Galera Muito cuidado Nessa parte aqui Abertura dos portões do prédio Meio dia e quinze Meio dia e quinze Vai abrir os portões Pontualmente O fechamento dos portões do prédio Ocorrerá às treze horas O início das provas Vai ser às treze horas É óbvio Que a prova não vai começar às treze horas Porque o fiscal Ele vai passar as regrinhas Vai falar Estudantes É importante vocês manterem O uso de máscara Durante todo o tempo de prova Se precisarem ir no banheiro Levantem a mão Vai um por vez E por aí vai O término do sigilo O que é o sigilo? É o tempo mínimo de prova Vai até as dezesseis horas Então dezesseis horas Você já vai poder ir embora E a duração da prova Dura cinco horas e trinta minutos por dia É óbvio Que no primeiro dia Você estudante Não vai gastar todo esse tempo Cinco horas e trinta minutos Vai ter gente que vai embora As dezesseis horas Vai ter gente que vai embora Às dezessete Né? Aí vocês me perguntam Rafael Eu devo ficar até o último minuto Ou não? Galera Eu recomendo que você faça Uma prova de qualidade Tá? As questões da UFO Não são iguais ao ENEM Por exemplo O ENEM Eu recomendo que vocês Fiquem até o último minuto Né? Tenha em vista Que São questões longas Né? Exigem uma complexidade maior E os textos são maiores O vestibular da UFO Não São textos menores Em que em cada questão Dependendo de cada questão Você vai gastar o que? Dois minutos Um minuto e meio Dependendo da questão Uma vez que as questões da UFO São mais interpretativas Você sabe a matéria Você vai lá e marca Simples Assim Aí depois eu vou gravar um vídeo Mais Específico Explicando como é que é a prova da UFO Beleza? Então galera É isso daqui Abertura dos portões Às 12 horas e 15 minutos Fechamento Às 13 horas Início das provas também Das inscrições Que eu já falei pra vocês Aqui não tem muito O que falar Né? Que vai do dia 11 de junho Até o dia 8 de junho Né? Que os dados pessoais informados Devem ser iguais aos dados Cadastrados na Receita Federal Para não inviabilizar A correspondência Entre as informações Antes de realizar a inscrição O candidato deverá verificar A correspondência Dessas informações pessoais Na inscrição O candidato deverá informar Endereço de e-mail Único e válido E número de telefone fixo Ou celular válidos A UFO poderá utilizar O e-mail cadastrado Para enviar ao candidato Informações relativas ao exame A UFO não se responsabilizará Pelo envio de informações A terceiros Decorrente de cadastramento Indevido do e-mail Ou telefone O candidato Que prestar qualquer informação Falsa ou inexata Ao se inscrever No processo seletivo Ou que não satisfazer Todas as condições Estabelecidas Nesse edital E os demais Instrumentos normativos Terá sua inscrição Indeferida E serão anulados Todos os atos Delas decorrente Então galera Muito cuidado Na hora de fazer a inscrição Para não ter nenhum Tipo de problema Outra coisa importante No ato da inscrição No processo seletivo 2021 O candidato Deve indicar As opções de curso Se você quer fazer medicina Enfermagem Direito Psicologia Enfim Para inscrição Em curso oferecido No campo De Uberlândia Minas Gerais Poderão ser indicados Como segunda opção Cursos equivalentes Definidos Como Os cursos Do campo Monte Carmelo Cidade de Monte Carmelo Do mesmo nome Os cursos Do campo Patos de Minas Cidade de Patos de Minas Do mesmo nome Na etapa final Do sistema De inscrição Online O candidato Deverá conferir Seus dados E opções Escolhidas Por meio Da opção Deixa eu pegar Aqui Aqui a taxa O valor Da inscrição Será de R$ 117 Para todos Os candidatos O candidato O pagamento Deverá ser efetuado Na rede Bancária De 11 De junho A 9 De julho De 2021 Aí vocês me perguntam Rafael do céu Essa taxa Tá cara demais Por exemplo O Enem Vale R$ 85 Por que a prova Da UFO É mais cara Galera É porque a prova Da UFO Quem organiza É a própria Universidade Tá Então é a UFO Por exemplo O Enem Quem organiza O Enem É o Inep Juntamente com o Ministério Da Educação Correspondente E atrelado Ao Governo Federal Ao qual destina Boa parte Dos recursos Para a elaboração E toda a logística Operacional E planejamento estratégico Da prova O vestibular Da UFO Não É claro Que o governo Também investe Aqui na UFO Obviamente Tendo em vista Que é uma Universidade Federal Mas o próprio vestibular Quem organiza É a própria Universidade Federal Por exemplo Por parte Do governo É o SISU Aqui o vestibular É a própria Universidade É como os outros Também Por exemplo Para você entrar na USP Tem o SISU Também E para você Entrar na USP Também você pode fazer O vestibular Da FUVEST Então essa taxa Aqui mais Mesmo É para bancar O custo operacional Pagar funcionário Fazer impressão De prova Higienizar as cadeiras Então vai tudo Em torno disso Beleza galera Então é por isso Que o valor da taxa Corresponde a 117 reais Não será permitida A transferência Do valor pago Como taxa De inscrição Para outra pessoa Assim como A transferência De inscrição Para pessoa Diferente daquela Que realizou O que é isso Rafael É o seguinte Vamos supor Que você é estudante Estudante X O estudante X Ele gerou lá O boleto dele Para ele pagar Esse boleto Não vai ser Possível Transferir para outra pessoa É o próprio estudante No nome dele Que deverá pagar O boleto Outra coisa A isenção Candidato Oriundo De baixa renda Poderá solicitar Isenção Do pagamento De taxa De inscrição Do sistema De inscrição Online Nos termos Do decreto 6.135 Estiverem inscritos No cadastro Único Para pessoas Programa social Cade único Indicado Nos seus dados Cadastrais Do número De identificação Social Que é o NIS Associados Ao candidato E ou comprovar Insuficiência De recursos financeiros Para pagar Pagamento Da taxa De inscrição Enviando No ato Da inscrição A documentação Necessária Para comprovação Da renda Que trata Do anexo Da isenção Da taxa De inscrição Deixa eu pegar Outras informações Importantes Deixa eu ver Deixa eu ver Só mais um minutinho Galera Mas Só ressaltando Tá galera Que vai ser fundamental O uso Da máscara Tá O álcool em gel Fundamental Tá Não deixe Não deixe De usar O álcool em gel E levar Um pote Outra coisa Importante O candidato Deverá trazer Os seguintes Itens Para a realização Das provas Poderiam ser Vissoriadas Pelos fiscais O que é importante Para você trazer Para essa prova É O documento De identificação Oficial Com foto Que é a sua Identidade A ficha Do candidato Que vai ser gerada Tá Dias antes Da prova É A caneta Esferográfica Tinta Azul Tá Caneta Azul Que você vai trazer Para fazer a prova É Somente poderá ser utilizada A caneta Com essas características E obviamente Como eu já falei A máscara É Água Armazenada Em recipientes Transparentes Sem rótulo Por medida de segurança Não haverá disponibilização De bebedouros Nos locais De provas Tá Então é importante Que você traga água Tá Porque os bebedouros Não vão ser Liberados Tá Caso você Sinta sede Ou algo assim Do tipo Não vai ser liberado Então é importante Se você trazer Sua água Seu lanche Álcool em gel Em frasco De material Transparente Sem rótulo Para uso individual Tá É Deixa eu verificar Aqui mais informações É Aqui Tá falando Da data Né galera Aqui as questões Objetivas É Vai ser no dia 21 Vai ser no dia 21 Né Exceto o curso De medicina E o curso De medicina Pelo menos No primeira fase Vai ser no dia 28 De agosto Tá É A respeito das Mas deixa eu verificar Deixa eu verificar aqui Essa parte A correção Resultado Só um minutinho Galera Aqui ó A ficha do candidato Vai ser liberada No dia 13 de agosto Tá Dia 13 de agosto A data das provas A data das provas Como já foi falado O resultado Da prova objetiva Vai ser no dia Entre o dia 22 E o dia 24 Não Perdão Vai ser no dia 22 De setembro Às 12 horas Tá E os candidatos Classificados Para correção Da prova de redação Vai ser no dia 28 Tá galera Então fica atento A esse detalhe O resultado final Da prova Vai ser no dia 19 de novembro Tá É Para a segunda fase Aqui ó A segunda fase Né Aqui ó Das questões Discursivas E prova de redação Todos os cursos Exceto medicina Dia 22 De agosto E para o curso De medicina Né A prova discursiva E redação Vai sair no dia 29 De agosto Galera Eu vou gravar um vídeo Depois tá Para vocês olharem É A respeito da Da redação Tá Explicando Outra coisa fundamental Aqui ó A prova discursiva Será formulada Com duas questões Discursivas Por disciplina Valendo 40 pontos Cada questão A prova de redação Em língua portuguesa Valerá o total De 80 pontos Tá Então você estudante Galera Eu sei que o vídeo Ficou longo Mas é fundamental Você ficar atento Dessas informações A prova da UFO Na segunda fase Vai ter duas questões Por matéria Então vai ter duas questões De biologia Duas questões De matemática Duas questões De português Duas questões De inglês E por aí vai E a sua redação Ela vai ser avaliada Em 80 pontos Tá 80 pontos Que vai avaliar A sua redação O que eles vão avaliar A sua redação Depende Do texto Que eles vão exigir Se for um artigo De opinião Se for um editorial Se for uma carta Argumentativa Uma carta De solicitação Uma carta De reclamação No Enem O gênero Ele é o padrão Que é o texto Dissertativo Argumentativo Na UFO Não A UFO Ela varia Ano após ano Mas como eu falei Pra vocês Depois eu vou gravar Outro vídeo específico Beleza Então galerinha As informações Principais Que vocês Têm que ficar atentos Pelo menos Até o dia da prova É essa Esse é o edital Da prova Tá Vou deixar aqui Na descrição Pra vocês poderem Baixar Acessar E fiquem atentos Pra não perder A data Beleza Então galerinha Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo vocês Vou gravar outro vídeo Depois também Pra esclarecer Melhor a respeito Certinho galera Então é isso Que eu tinha Pra passar Pra passar pra vocês Então galerinha Isso foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Portanto curta Compartilhe Não se inscreva no canal Esse foi o vídeo De hoje Até a próxima Tchau Tchau Tchau